e dá só dar uma olhada aqui nas minhas plantinhas nas minhas orquídeas aqui ó essa aqui tá se escondendo ali para trás ó que linda ó aqui tem outra o olho de boneca aqui tem duas se entrelaçando aqui ó tem essa com essa aqui que tá linda olha só como elas vieram poderosas olha que a mini orquídea que bonitinha olha olha só essa aqui também tem a branca lá que já não é de hoje aqui já tem outra aqui ó e lá tem uma amarelinha que tá aparecendo tô cheia de orquídea nesse cantinho aqui que eu boto o néctar para os passarinhos agora coloquei também umas pendentes ali em cima ó vamos ver se ela vem melhor vamos ver aqui se temos fruta hoje para apanhar eu acredito que isso aqui é coentro só porque eu gosto de de salsa o coentro veio e tomou conta do vaso coentro não é muita minha praia né mas ele veio e tomou conta a uva aqui também tá querendo vim essa minha vanda não essa vanda aqui ainda não quer vim não vamos ver aqui se temos tem que arrumar aqui o meu balanço que eu vou me sentar aqui para descansar um pouco da caminhada meu gazebo balanço caminhei com a fifi aí a gente faz assim ó que daí fica mais fresquinho o vento sai ó aqui tem tem uma fissales madura ó opa chegou a cair aqui que ela tá essa é aqui uma fissales madura ó a ver se eu consegui abrir consegui ó e todo dia eu chupo uma fissales e vamos ver se vai cair mais alguma hoje mas assim de florzinha de novo ó aqui tem outras aqui tem outra madura ó essa tá madura também a minha cota diária de fissales de hoje já foi aqui também já tá vindo mais flor ó e aqui tá vindo a seriguela que coisa mais linda olha só seriguela aqui ó ó tá enchendo ó dessa vez vai dar um monte cada pedacinho desse é um ó que maravilha dessa vez vou chupar bastante seriguela gostei muito da seriguela e ela gostou desse lugar a minha grume chama também ó grume chama parece escrito grume chama grume chama também tá vindo bem com bastante força a tarjeta ali vamos ver se nós temos hoje uma uma pitanga na dose diária não hoje não tem ah tem tem uma aqui ó ó tem uma aqui ó mais uma deliciosa pitanguinha humm essa eu vou deixar pra junião e essa aqui pro Ezio depois vamos ver se tem uma jabuticaba eu apanhei tudo ontem tem uma pequenininha ali mas já aquela ficou pra formiga não tem mais botei essa outra pitangueira aqui do lado pra ver se ela cria vergonha e começa a produzir que essa não tá produzindo essa aqui secou toda mas eu não vou deixar ela morrer não pede capim limão que eu tomo toda noite acho que é por isso que eu tô sentindo mais sono mais cedo esse aqui é caju caju não sei se eu vou colher caju aqui né aqui no sul esse aqui ou é araçá ou é acerola é um dos dois aqui tá o pé de a mora do meu vizinho deixa eu ver se eu tenho morango aqui pra colher o meu pêssego aqui o pêssego branco o pêssego branco aqui tá difícil de vir ó mas aqui tem uns moranguinhos aqui querendo querendo vinho ó é eu sempre colho um ou outro eu colho eu consigo experimentar vamos ver tem que tirar como diz o Valdir lá de Pernambuco a gente tem que tirar as folhinhas amarelas assim ali tem ó minha dose diária de morango tá ali então vamos apanhar e aqui vem tudo junto não ó minha dose diária de morango hoje ó vai mais um sem agrotóxico é outra coisa ó já comi um e esse é o segundo mais um ó olha só que lindo ó a ver se tem mais algum aqui por baixo tá vindo mais um ali atrás e essa aqui é a pitanga normal essa aqui a minha pitanga normal também vai vir a minha e ali tá a minha agora vou acho que vou sentar lá dentro não vou ficar aqui não tá muito calor vamos ver 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 Amém. Amém.